Música Olá amigos, Wagner Pires e mais um De Olho no Campo Nós estamos em Cabxi, aqui em Rondônia Música Olha que bonito Música Para vocês terem uma ideia, ali atrás está o Mato Grosso e logo ali na frente está a Bolívia Eu estou aqui na Agropecuária Santos Dumont, onde foram implantados diversos sistemas rotacionados Hoje a fazenda está trabalhando com em torno de 3 a 4 unidades de animal no período da época da chuva E quase 2 unidades de animal no período da seca Esse capim que vocês estão observando aqui é o Miag O Miag é um capim que vem sendo selecionado ao longo de alguns anos aí por produtores que foram gostando dele Esse capim está em fase de registro aqui no Brasil Mas já está sendo comercializado É um capim muito bom Se a pessoa não for muito caprichosa Ela não vai conseguir manejar ele corretamente E olha o que o capim cresceu 10 dias para cá A força de crescimento de brota do capim é muito intensa É um capim exigente como todo pânico É exigente em fertilidade do solo E está sendo muito usado Ele é de tolceira Esses espaços que vocês veem aqui é normal Porque a hora que ele crescer ele vai cruzar e vai sumir aqui o solo Tá certo? Então fica aqui a dica Mas esse capim aqui você pode plantar ele em áreas de intensificação Mas tem que ser bom para trabalhar É o Miag Tá bom? Grande abraço a todos E até a próxima se Deus quiser E até a próxima se Deus quiser